Música Pela saudade que me faz, eu peço mais Saudade, mal de amor, de amor Saudade do que dói demais Em meu amor, bandeira branca, eu peço mais Música Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me faz, eu peço mais Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me faz, eu peço mais Saudade, mal de amor, de amor Saudade do que dói demais Em meu amor, bandeira branca, eu peço mais Em meu amor, bandeira branca, eu peço mais Música 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 Música